Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia contra as imbecilidades e as estupidezas contra o nazifascismo. Alegrias, alegrias porque a luta continua e nós vamos vencer a morte com seu cortejo de horrores. Causa a estranheza que o mesmo Supremo Tribunal Federal que autorizou a CPI, de repente é esse mesmo Supremo Tribunal Federal que começa a desautorizar, a impedir que a CPI avance. Qual é o significado disso? Por que isto? Essa coisa que me causou estranheza. Solicitei ao nosso companheiro Dmitry Salles, advogado, jurista, que nos explicasse melhor o que é que está acontecendo. Por que é que o Supremo está voltando atrás na quebra de sigilos, nos pedidos de quebra de sigilos? Por que que há juízes que autorizam a quebra de sigilos e outros que não autorizam? Vamos ouvir o Dmitry Salles. As comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs, são instrumentos pelo qual o poder legislativo se utiliza para exercer o controle, para poder apurar desvios de finalidade, ilegalidade, algo que não atenda o interesse público dos demais poderes. Para que as CPIs possam funcionar, a Constituição atribuiu aos parlamentares poderes próprios das autoridades judiciais. Como esses poderes que são tipos do poder judiciário, são poderes muito amplos, o Supremo Tribunal Federal, em vasta jurisprudência, foi delimitando quais são os poderes que cabem aos integrantes das CPIs. Dentre os poderes, certamente os mais importantes, está a possibilidade da quebra de sigilos das pessoas investigadas, sejam sigilos de mensagens, sigilos telefônicos, sigilos fiscais. Com isso, se pode contrastar fatos e provas, para que se encontre a responsabilidade sobre aquele objeto que está sendo investigado. A CPI da Covid, que estamos acompanhando, chegou nesse exato momento. Já tendo indícios, parte agora para a fase da produção efetiva da prova, com a quebra de sigilo fiscal, telefônico e de mensagens dos envolvidos. Mas agora nos deparamos diante de um problema. As pessoas que tiveram seus sigilos quebrados estão recorrendo ao Supremo Tribunal Federal para impedir que a CPI possa acessar essas informações. Até aí, é parte do direito de defesa de cada indivíduo. O problema está, no entanto, na distribuição destes pedidos, que não tem cumprido a regra da distribuição por dependência. Eu explico para vocês. Ao ministro que coube a primeira decisão, ele passa a ser o ministro prevento. Todos os outros pedidos que dizem respeito à CPI devem ser dirigidos àquele primeiro ministro. Isso para se garantir a segurança jurídica das decisões, para que haja uma uniformidade e, portanto, tanto investigados quanto os próprios parlamentares possam se sentir seguros e respaldados pela lei é quanto às suas atribuições e o seu fazer dentro da CPI. A questão é que, no Supremo, os pedidos têm sido distribuídos de forma aleatória, gerando decisões absolutamente dísperas, contraditórias, o que poderá resultar no enfraquecimento dos trabalhos da CPI. A pergunta que se coloca é qual a razão porque o Supremo Tribunal Federal não está distribuindo por dependência, ou seja, dirigindo os pedidos para um só ministro. Por que distribuir de forma aleatória? O que está por trás dessa decisão? Qual é o resultado que isso pode impactar na CPI? A primeiro olhar, o primeiro ponto de vista, não há uma resposta jurídica processual. Por isso que eu chamo a atenção de que as decisões do Supremo são também decisões político-jurídicas. Por trás dessas decisões não há só o elemento jurídico, mas também o elemento político. E o que a gente precisa ficar atento é qual é a intenção política de não contribuir com a CPI ou de criar obstáculos para que a CPI da Covid chegue aos principais responsáveis. É fato que o Supremo Tribunal Federal tem como autoridade máxima do Poder Judiciário a a palavra final sobre os temas de direito no país. Mas é fato também que cabe a nossa sociedade civil estarmos atentos, cobrando coerência ou no mínimo atenção à jurisprudência já consolidada do Supremo para que se possa garantir a efetividade do direito, mas mais do que isso, garantir que a CPI da Covid continue atuando de forma plena a gerar um relatório que possa comprovar que o Brasil, durante a pior crise sanitária da sua história, foi gerida por uma política genocida, vocacionada a festejar mais a morte do que salvar vidas. É preciso que as forças democráticas, as instituições democráticas do país se mobilizem para contribuir para que a CPI efetivamente produza o resultado que possa responsabilizar aqueles que são diretamente responsáveis pela morte de 500 mil cidadãos e cidadãs brasileiras. Nesse aspecto, o Supremo é parte importantíssima, mas não para atrapalhar, mas para contribuir com o trabalho que toda a sociedade almeja, responsabilizar e punir aqueles que contribuíram com a morte e não promover o direito à saúde, o direito à vida, que assim almeja a nossa Constituição.